Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Bom, no vídeo anterior eu falei sobre como sentir a centelha divina e também falei que eu ia deixar uma meditação aqui pra você começar a sentir a tua centelha divina. Também falei das técnicas que eu uso pra me conectar. Falei da meditação e falei da EFT. Então, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou fazer essa meditação conforme eu faço, tá? Todos os dias pra me conectar com a minha centelha divina. Então, vou compartilhar aqui como é que eu trabalho na minha expansão de consciência pra que eu me sinta bem e conforme eu falei lá no vídeo anterior, quanto mais alta tá a tua frequência e a tua frequência aumenta em função das tuas emoções, maior é a tua conexão com a tua centelha, maior é a expansão. Então, vou tirar meu óculos aqui porque eu vou começar com a EFT. Porque a EFT é uma ferramenta maravilhosa, tá? Pra você liberar emoções bloqueadas, energia sutil que fica bloqueada em nosso corpo devido aos pensamentos, julgamentos, sentimentos de medo, ansiedade que a gente vai sentindo durante o dia. E muitas vezes a gente nem percebe que tá sentindo. Reprime, mas bloqueia a nossa energia vital, nossa energia sutil. Então, a gente fica com um corpo pesado, tenso. E um corpo tenso, pesado, é um corpo que contrai a mente. E como falei nos outros vídeos, né, uma mente contraída não consegue expandir a consciência. Então, não consegue elevar as emoções. Porque quem tá sempre estressado não sente amor, não sente gratidão. O foco tá no negativo. Então, a EFT, ela faz justamente isso. Ela limpa o caminho pra você meditar. E aí sim, você se conecta à tua centelha divina através da meditação. Você intenciona uma pergunta pra obter a resposta que você quer. Ou simplesmente só intenciona a conexão com a tua centelha divina. Então, vamos imaginar aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Pra gente começar com a ferramenta da EFT. Vamos imaginar que você passou por uma situação que você sentiu culpa. Você se sentiu culpado. Você tava no trânsito. Uma coisa bem, assim, do dia a dia, tá? E você, aqui é só um exemplo. Você coloca como você achar aí o que você sentiu. Então, vamos imaginar que você tava no trânsito e alguém te fechou e você, na hora, ficou com raiva e xingou a pessoa. E depois, além da raiva, se sentiu culpado. Então, você chegou no seu momento de meditação. Você vai meditar, né? Antes de dormir ou ao amanhecer, você lembra lá que você sentiu durante o dia. Eu gosto de fazer esse exercício antes de dormir, tá? E ao amanhecer também. É uma ferramenta maravilhosa pra limpar qualquer emoção. Então, vamos imaginar lá, você antes de dormir. Então, você tá lá pensando no seu dia. Ah, eu senti mesmo raiva e depois me senti culpado. Porque eu já entendi que o outro também tem uma centelha e que eu tenho que elevar a minha vibração. Então, eu vou limpar isso aí. Ou também alguma crença que você tenha durante o dia que você percebeu. Enfim, você vai ter que fazer um exame em você pra perceber o que você sentiu aí durante o dia que tem que limpar. Mas um exemplo da culpa e da raiva. Então, você vai pegar FT, tá? Se você não conhece, é uma técnica, tá? De liberação emocional. Então, bater nesse pontinho aqui. Eu não vou explicar a técnica aqui. Você só me acompanha. Depois, se você quiser, você procura aí dentro do meu canal. Tem vídeos explicando. Mas aqui, eu só vou fazer o exercício. Você segue comigo, tá? Então, ó. Mesmo que eu me sinta culpado. Porque foi o sentimento que você sentiu. Você vai pegar o sentimento. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja me sentindo culpado. E com raiva. Você pode colocar raiva. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí, depois você vai pros pontos e conta a sua história. Ou pode só focar no sentimento. Eu me sinto culpado, com raiva. Eu me senti culpado por ter brigado no trânsito. Fiquei com raiva na hora que a pessoa me fechou. Então, aqui eu tô contando a história. E batendo nos pontinhos. E eu fiquei me sentindo culpado depois. Baixei a minha frequência. Tô me sentindo com raiva. Com raiva daquela pessoa que me fechou. Quase fez com que eu batesse com o carro. Eu não prestei atenção. Também. Então, tô me sentindo culpado. Culpa. 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 E aí você vem batendo. Raiva. Raiva. Se você sentiu medo durante o dia. Eu senti medo. Medo. Mais uma vez. Vai batendo. Medo. Medo. E vai batendo aqui. Vai limpando a tua mente. Dos pensamentos. E vai limpando também as tuas emoções. Se nesse momento surgir alguma imagem. Nada a ver com o que você colocou aí. Mas surgiu uma imagem que trouxe uma emoção pra você. Você aproveita e vai falando a historinha da imagem. E vai limpando. Aí você fez. Então, fez uma rodada. Aqui. Depois você vai pro auto-perdão. Mesmo que eu tenha sentido culpa hoje e raiva, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sentindo culpa ou raiva, eu me perdoo profundo e completamente. Eu escolho me perdoar. Eu escolho ficar em paz. Eu escolho me amar. Eu escolho relaxar. Eu escolho me conectar com a minha centelha divina. Eu escolho sentir o amor. Eu escolho sentir a centelha divina. Eu escolho me perdoar. Ok. Nesse momento, a tua mente está mais leve. A tua mente está mais em paz. E aí você entra em meditação. Agora nós vamos, então, pra meditação da centelha divina. Leve as suas mãos até o seu peito. Respire fundo. E repita. O mantra. O mantra. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração pulsando. Sinta a energia desse vórtice de energia que fica no centro do seu peito. Ao repetir o mantra. Ao repetir o mantra. Eu sou. Eu sou o amor. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a paz. Eu sou a vida. Eu sou a resposta. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a dana. sinta a conexão com a sua centelha divina que tudo sabe que é por amor bondade veranosidade paz eu sou eu sou o eu sou sinta a emoção a frequência do amor quando você repete eu sou o eu sou sinta a energia poderosa da conexão com a sua centelha divina eu sou eu sou eu sou o eu sou continue assim repetindo eu sou o eu sou pelo tempo que você conseguir sem culpa sem julgamento apenas seja nesse momento seja o eu sou o eu sou permita que a paz da centelha divina invale o seu ser o amor a conexão com tudo que há que você é um ser de luz um ser espiritual de puro amor que habita esse corpo físico e através da tua conexão com a centelha divina que tudo sabe você expande a sua consciência em paz eu sou o eu sou 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 eu sou eu sou eu sou Sinta o seu coração se expandindo, crescendo, pulsando em seu peito. Sinta todo o amor do todo por você, toda a gratidão, toda a paz. Sinta o seu coração pulsando e você sente ele através das suas mãos. Essa energia que flui por todo o seu corpo, ele agora e coloca você na frequência da sua centelha divina. Que tudo sabe, que tudo lhe responde. Um som, um som. Um som, um som. Um som, um som. Um som, um som. 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 Um som.